Eu é que sei, 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 eu é que sei. Os meus pais ouvem música boa e eu ponho, eu clico nesse vídeo e é só música a cantar. Os cantadores da Maria, eles não gostam dessa música e eles no rádio não têm música que presta para eles. A música que os vossos pais ouvem é boa ou não presta? É boa. As músicas dos amigos do pai, o pai cantou uma banda com eles. Que músicas é que eles cantam, sabes? Eu não sei como é que chama a música. Deixas cantar um bocadinho para ver qual é que é. A música do meu pai é muito alta. E é boa ao menos ou nem por isso? Não. O meu pai põe a música dos pequeninos e depois aquela é muito boa. Que música que mete? Do Rei Leão. Tem bom gosto. Uma batata. Uma batata. É tão fácil de ver. Os pais são muito brincadeiros. O meu pai e a minha mãe e o meu mano já têm diantinhos. Nós ouvimos algumas músicas porque o meu mano não gosta muito das músicas. Só gosta algumas poucas e outras parta-se mal e chora, não quer dormir e não come leitinho. Os teus pais ouvem boa música? Ouvem umas coisas no telemóvel. Que coisas é que eles ouvem? Os três partinhas foram para cima. O meu pai vê o Radio Gaga. Os teus pais que música que ouvem? Ouvem os Beatles. Os teus pais têm bom gosto. A música que os vossos pais ouvem é boa ou é má? A minha é boa. A minha é dos cavaleiros. O que é isso? Cavaleiros? Sim. O que é a música dos cavaleiros? Passo doble? O teu pai gosta muito dessa música? Sim. E o que é que a tua mãe acha sobre isso? Os pais é minha machotas. Como o pai. Uma princesa. E o que é 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 que Obrigado.